Vai lá, todo mundo de costas, sete Vai lá, todo mundo de costas, sete Vai lá, todo mundo de costas, sete Viva lá, todo mundo de costas, sete Viva lá, todo mundo de costas, sete 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 nascenden, 15, 16, 17, 18, 20 Inscreva-se Música Muito bom, muito bom. Vamos relaxar um pouquinho.